E eu vou mostrar pra vocês esse vestido aqui de malha, uma malha própria da Fórum, todo trabalhado e estruturado na manga, com esse busto que tá lindo. Gente, ele veste super bem e ele está saindo por apenas 408 reais e você ainda pode fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros. Gente, 10 de 40 reais e 80 centavos neste vestido maravilhoso. Vem aqui pra Fórum. Fórum.